Bom dia, meus irmãos! Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Este é o dia que o Senhor fez para nós, por isso nós estamos alegres. Queridos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos em nosso canal e gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você venha fazer a sua inscrição e venha ativar o sininho, que você seja um missionário compartilhando essas mensagens. Toda segunda-feira, quarta e sexta, às seis horas da manhã, tem mensagem nova para o seu coração. Querido, você acredita na existência de um Deus único e poderoso? Você já perguntou a Ele o que Ele quer que você faça? Deus Pai é o Criador do Universo. Ele criou tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis e sendo Ele o autor da vida, Ele sabe tudo a respeito de nós. Ele tem todas as respostas que procuramos. Ele sabe qual é o caminho da felicidade plena e Ele está pacientemente esperando o dia que eu e você nos achegaremos até Ele e o questionaremos dizendo Pai, qual é a sua vontade? Me ensino os teus caminhos para que eu jamais me desvie deles. O tema de hoje é o que Deus quer de mim. O texto é o livro de Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Querido, a coisa mais sábia que podemos fazer na vida é procurar descobrir o que o nosso Criador quer que façamos, pois toda a felicidade completa gira em torno dessa resposta. Se você é sábio e quer ser verdadeiramente feliz, você se tornará um caçador de Deus. Você será uma pessoa apaixonada por conhecer a vontade dEle. Mas, como o sábio Solomão disse, o tolo despreza o conhecimento de Deus. Então, se você é um tolo, você sempre se afastará cada vez mais dEle, como Caim fez, e por isso a sua vida será estéreo, vazia e cheia de sofrimentos. O texto de hoje diz que certa vez um grupo de fariseus se aproximaram de Jesus e fizeram a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer a Deus. Pai, qual é o maior mandamento da sua lei? Ou seja, Pai, o que o Senhor quer que eu faça que te deixará eternamente feliz? Mateus 22, 34 ao 36 diz assim Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, se reuniram em conselho. E um deles, que era intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, lhe perguntou Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aqueles religiosos fizeram essa pergunta a Jesus com más intenções. Mas, nós devemos fazer essa mesma pergunta ao Senhor com boas intenções, com o desejo verdadeiro de conhecer a sua vontade. Então, logo, Jesus, sendo filho de Deus, lhe deu a resposta. Mateus 22, 37 e 38 diz assim E Jesus respondeu Ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus disse aos fariseus que a primeira obrigação do homem é amar o seu Criador com todo o seu ser. E para isso, devemos primeiramente amá-lo de todo o nosso coração. O coração aqui representa a nossa natureza espiritual. Certa vez, Jesus disse que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem Espírito, em verdade. E a parte do ser humano que se comunica com Deus é o nosso Espírito. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, que o Espírito do homem precisa ser regenerado para poder se comunicar com Deus. E essa regeneração só acontece quando o homem crê no sacrifício que Jesus fez na cruz em nosso lugar para nos purificar de todos os nossos pecados e nos regenerar para Deus. Devemos também, querido, amar a Deus de toda a nossa alma. Ela representa a nossa natureza emocional e volitiva. Ela é a sede de nossos desejos. Por isso, Jesus diz que nós devemos desejar conhecer melhor a Deus todos os dias. Assim como nós temos fome e sede de alimento físico, assim também a nossa alma tem fome e sede da presença de Deus. Jesus diz também que devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. A mente representa a nossa natureza intelectual. Por isso, devemos sempre ter Deus em nossos pensamentos. Nós devemos constantemente lembrar dele e de sua palavra. Devemos meditar naquilo que ele diz para nós na sua palavra. Querido, a coisa mais gostosa da vida é descobrir, através da Escritura Sagrada, como nosso Deus Pai é, pois ela revela o seu caráter. Ela também fala sobre as suas grandiosas obras. E a Bíblia também nos dá um norte, uma direção, um caminho vitorioso de eterna felicidade. Jesus depois falou sobre o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, em Mateus capítulo 22, versículo 39, diz assim, Jesus disse que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, porque a essência é a mesma, o amor. A Bíblia define o caráter de Deus dizendo, Deus é amor. Se você tentasse definir o que é o amor, a resposta seria o Deus trino, ou seja, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, o Pai revelou o seu grande amor por nós, enviando o seu Filho Jesus Cristo à terra para nos salvar. Jesus Cristo revelou o seu grande amor por nós, dando a sua própria vida por nós ali na cruz. O Espírito Santo revelou o seu grande amor por nós, vindo do céu para habitar dentro dos nossos corações. Jesus também diz que o segundo mandamento é igual ao primeiro, porque lá no livro de 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18, nos ensina assim sobre o amor. E nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. 1 João 4, versículo 7 e 8 diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E 1 João 4, versículo 19 e 21 diz assim, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, nunca poderá amar a Deus a quem ele não vê. E o mandamento que dele temos é esse, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Jesus, então, finalizou o seu discurso dizendo que o resumo de todas as leis de Deus são esses dois mandamentos. Mateus 22, 40 diz assim, Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Queridos, só para concluir a mensagem de hoje, que coisa mais maravilhosa. Hoje Jesus nos revelou de forma simples o que Deus quer de nós. Ele quer que amemos o nosso Deus sobre todas as coisas. Ele também quer que nós amemos as pessoas que estão em nossa volta. Ele quer que nós amemos ela na mesma medida que nós cuidamos de nós mesmos. Irmãos, seja sincero com você mesmo. Você ama a Deus de verdade? Ele é prioridade em sua vida? Ou Ele sempre é o último? Será que você só se lembra dele quando tem um tempinho? Querido, o segredo de uma vida plena, de uma vida feliz, é estar constantemente buscando a presença de Deus e depois de buscarmos a sua presença e nos enchermos com o seu amor, com o teu Espírito, então ficará mais fácil cumprir o segundo mandamento. Pois estando cheio do amor de Deus, você sempre poderá compartilhar com os outros do seu lindo e belo amor. Que Deus abençoe todos vocês e até amanhã, se assim Deus permitir.